Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia e Ciência Mais, mais biologia e ciências na sua vida. Eu sou o professor Jeffers e hoje vamos falar sobre polialelismo ou alelos múltiplos. Portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. Bom, se levarmos ao pé da letra a palavra polialelismo ou as palavras alelos múltiplos, nós vamos entender o conceito como vários alelos. Por isso, o nome poli, de muitos, vários, vários alelos para uma determinada característica. No caso, o conceito de alelos múltiplos ou polialelismo é quando nós temos mais que dois alelos para uma determinada característica. Para entendermos isso, nós precisamos resgatar um pouquinho a primeira lei de Mendel, que dizia que todas as características de um indivíduo são determinadas por pares de fatores. O que Mendel chamou de fatores, nós vamos chamar, nessa aula, de alelos. Então, nós temos dois alelos, ou seja, um par de fatores, determinando uma característica que nós chamamos de fenótipo. Então, analise o seguinte esquema. Essa é uma dentre as 46 moléculas de DNA que nós temos no corpo humano. Vamos dizer que essa você recebeu do seu pai. Já essa outra molécula que aparece é uma entre as 46 moléculas de DNA que você tem em uma de suas células, e você recebeu ela da sua mãe. Lembra que nós temos 23 pares de moléculas de DNA, ou 46, sendo que 23 delas vieram do pai, 23 vieram da mãe, e elas são responsáveis pelas suas características? Pois bem, agora vamos recortar um pedacinho desse DNA. Vamos destacá-lo. Pronto. Isso que você está vendo é um alelo. Eu vou chamar de alelo primeiro. E se fizermos o mesmo processo para o DNA da mãe, destacando esse pedacinho, nós temos aí o segundo alelo. Então, nós temos o alelo 1, o alelo 2, o primeiro alelo e o segundo alelo. Quando nós juntamos esse alelo, o que nós temos é o gene. Então, o gene é a união entre esses dois alelos, que será responsável pelas nossas características. Então, se você lembrar bem, na primeira lei de Mendel, nós dizíamos que existia o alelo dominante, que representávamos pela letra maiúscula, azão, e o alelo recessivo, que representávamos pela letra minúscula, que nós chamávamos de azinho. Lembrando que as letras eram de acordo com a característica. Então, você pode usar qualquer letra do alfabeto. Bzão, dzinho, czão, czinho, e assim por diante. Na primeira lei de Mendel, a gente entendia que as características eram determinadas por pares de alelos. E, nesse caso, a gente observa que, no polialelismo, a gente também tem o mesmo fenômeno. A característica é determinada por pares de alelos. Só que nós não temos apenas o alelo dominante, azão, e o alelo recessivo, azinho. Nós temos vários alelos. Três tipos de alelos. Quatro tipos. Uma das características mais estudadas com relação aos tipos de alelos no polialelismo é os tipos sanguíneos. Então, se observarmos aqui, nós temos três tipos de alelos. O alelo isão, azão, para o tipo sanguíneo A. O alelo isão, bzão, para o tipo sanguíneo B. E o alelo izinho, para o tipo O. O que é diferente do que a gente observava antes. Só existia o alelo azão, para dominante, e o alelo azinho, para recessivo. Outro exemplo, além do tipo sanguíneo, e é o exemplo que a gente vai utilizar para fazer um cruzamento daqui a pouco com o quadro de ponê, é a pelagem de coelho. Onde a gente tem o alelo C+, que representa a característica pelagem de coelho selvagem. Nós temos o alelo C, CH, que representa a pelagem de coelho chinchila. Nós temos o alelo CH, que representa a pelagem de coelho conhecida como himalaio. E nós temos o alelo C, que representa a pelagem de coelho do tipo albino. Então, aqui nós temos quatro tipos de alelos. Agora, nós conseguimos entender o que é o polialenismo ou alelos múltiplos, que é quando nós temos mais que dois alelos para uma determinada característica. Ou seja, não é só um azão de dominante, nem um azinho de recessivo. Agora, a gente vai ver um exemplo com um cruzamento envolvendo a pelagem de coelhos e o quadro de ponê. Bom, é importante ressaltar que a questão vai ter que te dizer a dominância e a recessividade dos alelos. Então, veja só, para a questão de pelagem de coelho, observa-se que o alelo C+, é o alelo que tem dominância total sobre os outros alelos. Então, toda vez que ele aparecer, a pelagem do coelho será selvagem ou agute. Então, ele é um alelo com maior dominância. Em segundo lugar, na relação de dominância, nós temos o alelo CCH, que é para coelho chinchila. Ele está na segunda posição de dominância. Então, ele vai dominar sobre os alelos CH e sobre os alelos C. O CH, que é de coelho imalaio, e o C, que é de coelho albino. Porém, ele vai se comportar como um alelo recessivo diante do alelo poderoso, que é o C+. Em seguida, nós temos aqui o alelo CH, que é para coelho imalaio, dominando o alelo C, que é para coelho albino. Então, o alelo CH vai se comportar como dominante quando em contato com o alelo para coelho albino, que é o C. Porém, ele vai se comportar como um alelo recessivo diante do alelo CCH, que é para coelho chinchila, e diante do poderosíssimo alelo C+, que é para coelho de pelagens selvagens. E o último alelo é o alelo C, que vai determinar o fenótipo de pelagem albino. O coelho vai ficar branco. E ele se comporta como um alelo recessivo. Ou seja, ele só vai se manifestar quando estiver em dose dupla. Se ele estiver em contato com qualquer outro alelo, papelagem de coelho, o que vai manifestar é a outra característica, e não a característica albino. Então, você tem que observar a regra de dominância que é estabelecida já no enunciado da questão para poder resolver o problema. Então, guarde essa tabela, porque ela vai ser fundamental para a resolução da questão que a gente vai fazer agora com o quadro de Pornet. Considerando que a gente já sabe quem domina quem, vamos ler agora a questão. Ela pede o seguinte. Quais fenótipos e genótipos possíveis para os filhos de um casal de coelhos selvagens, cujo macho é C+, CCH, e a fêmea é C+, CH? Então, nós já conhecemos os alelos do pai e os alelos da mãe. Então, o primeiro passo agora é fazer o desenho do quadro de Pornet, que é o famoso jogo da velha. Ele possui quatro linhas e quatro colunas, conforme a gente pode observar nesse exato momento. E aí, a gente divide, no nosso caderno bonitinho aí, a proporção fenotípica e a proporção genotípica, que é o que a gente precisa encontrar. Agora, nós vamos precisar separar os alelos. Sendo assim, nós vamos escolher a primeira coluna para colocar os alelos do coelho macho e a primeira linha para colocar os alelos da fêmea. Mas, nesse caso, não faz diferença se você trocar. Se você quiser, bota os alelos da fêmea na primeira coluna e os alelos do macho na primeira linha. Não vai fazer diferença. Agora, veja bem. Os alelos, eles se separam no momento da formação dos gametas. Foi isso que a gente aprendeu na primeira lei de Mendel. E esses gametas vão carregar, na verdade, esses alelos. Então, o alelo C mais do macho vai estar dentro de um gameta, ou seja, dentro de um espermatozoide. E o alelo CCH vai estar dentro de outro espermatozoide. Porque aconteceu o processo que a gente conhece como meiose. Na fêmea acontece a mesma coisa. Só que o que muda é os gametas. Nesse caso, nós temos óvulos. Então, o alelo C mais vai estar dentro de um óvulo, enquanto o outro alelo possível, que é o CH, vai estar dentro de outro óvulo. E agora que já está tudo no seu lugar, bonitinho, a gente vai realizar o cruzamento sem segredo, igual à primeira lei de Mendel. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar respondendo sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, conforme a gente lê. Então, nós vamos pegar o primeiro espermatozoide, esse que tem aí o alelo C mais do pai, e vamos unir o óvulo da mãe, o primeiro óvulo da mãe que carrega o alelo C mais dela. E aí nós vamos ter a formação de um zigoto ou célula-ovo, ou podemos dizer o bebê no primeiro dia de concepção, carregando os alelos C mais, C mais. Então, esse é o genótipo desse indivíduo nesse momento. Então, eu já coloco ali na proporção genotípica, apareceu uma vez C mais, C mais. E aí eu pergunto, o que é que isso manifesta? A gente viu na tabela anterior de dominância que quando aparece C mais, C mais, o coelho vai ter pelagem selvagem. Então, eu coloco que apareceu uma vez pelagem selvagem. Lembre que cada quadrinho desse também corresponde a 25% ou um quarto. Então, eu já posso dizer que 25% dos coelhos aqui serão selvagem, terão pelagem selvagem. Agora, vamos imaginar a outra situação. Imagine que esse espermatozoide, primeiro aí, que é o C mais, ele encontrou, na verdade, o outro óvulo, que carrega o alelo CH. E o que é que a gente observa? A formação de um zigoto, célula-ovo ou o bebê, podemos dizer assim, com os alelos C mais, CH. E aí eu vou colocar na proporção genotípica que isso apareceu uma vez e vou dizer que isso manifesta uma determinada característica, ou seja, um determinado fenótipo. Então, eu vou colocar ali que ele é também selvagem, porque eu já vi que quando aparece o C mais, ele domina os demais alelos. A outra possibilidade que a gente tem é que o segundo espermatozoide, que está carregando o alelo CCH, que é para o coelho chinchila, lembrando da tabela anterior, ele encontre, nesse caso, aquele óvulo da mãe ali inicial, que carrega o alelo C mais. E aí a gente vai ter a formação de um zigoto, de uma célula-ovo, nesse caso, ou do bebê, podemos dizer assim, C mais, C, CH. Se você ficou aí com vontade de colocar o CCH na frente do C mais, pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque você tem que lembrar aquela relação de dominância. Se a gente viu que o C mais prevalece, ele domina sobre todos os outros alelos, ele vai ter que vir na frente. Essa é a relação de dominância. Então, nós temos aí o alelo C mais, C, CH, os alelos nesse óvulo. E aí a gente vai observar se isso já apareceu na proporção genotípica alguma vez. Como não apareceu, eu vou colocar lá na proporção genotípica, apareceu uma vez C mais, C, CH. E aí eu quero saber o que isso manifesta, que fenótipo isso manifesta. Quando eu vou olhar na tabela de dominância, eu sei que esse coelho também vai ter pelagem selvagem. Então, eu coloco, apareceu mais uma vez, pelagem selvagem. E o último cruzamento é se eu pegar esse segundo espermatozoide e cruzar com aquele segundo óvulo possível. Então, eu vou ter um bebê C, C, H, C, H. E aí eu vou analisar que isso não apareceu ainda na proporção genotípica. Então, eu vou colocar, apareceu uma vez os alelos C, C, H, C, H. E eu pergunto, o que isso manifesta? Bom, se eu olhar na tabela de dominância anteriormente falada, a gente vai observar que aqui o coelho será chinchila, porque a gente aprendeu que o C, C, H, que é o alelo para coelho chinchila, domina o C, H, que é o alelo para coelho himalaio. E é assim que fica o nosso cruzamento. Para finalizar a nossa questão, eu vou colocar as proporções fenotípicas e genotípicas e a probabilidade em porcentagem, apesar da questão não pedir tudo isso. Então, vamos lá. O que é a proporção? É quantas vezes uma coisa aparece. No caso da fenotípica, quantas vezes uma característica aparece? A gente contou que apareceu três vezes selvagem e uma vez a característica chinchila. Então, a proporção fenotípica aqui é três para um. Eu estou dizendo que apareceu três vezes a pelagem selvagem e uma vez a pelagem chinchila. Agora, vamos para a porcentagem da questão fenotípica. Como apareceu três vezes a pelagem selvagem e cada quadradinho corresponde a 25%, nós podemos fazer três vezes 25. Então, nós teremos um total de 75% para a pelagem selvagem. No caso da pelagem chinchila, só apareceu uma vez. Então, eu vou fazer uma vez 25%. E aí, eu vou encontrar um total de 25% de chances de ser chinchila. E aí, fazendo a mesma coisa para a proporção genotípica, nós vamos observar quantas vezes apareceram aquele padrão de alelos. Exatamente iguais. Então, a gente observa aqui que nós temos uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1. O que isso quer dizer? Que apareceu uma vez os alelos C mais C mais C mais combinados. Apareceu uma vez os alelos C mais ICH combinados. Apareceu uma vez os alelos C mais CCH combinados. E apareceu uma vez os alelos CCH combinados. Ou nós podemos dizer que como apareceu essa combinação uma única vez cada um deles apareceu o total de 25% porque cada quadrinho desse equivale a 25%. Então, essas são as formas de representar o cruzamento quadro de Punet envolvendo polialelismo ou alelos múltiplos. Bom, pessoal. Com isso, nós encerramos mais uma de nossas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude você de alguma forma. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir para dar uma força. E até a próxima!